10 horas 53 minutos, estamos de volta e a gente recebe aqui no estúdio da CBN Londrina o Guilherme Belinsky, que é o responsável pelo DGR, que é o The Distinguished Gentleman Ride em Londrina, uma ação que promove um passeio de moto para angariar fundos e conscientizar sobre o câncer de próstata e a saúde mental dos homens. O evento que acontece no próximo domingo agora, dia 19, às 9h30 da manhã, com concentração em frente à Thrive North, aqui na Avenida JK 453. O Guilherme vai contar como que é esse evento, que já existe há alguns anos, é um evento global que tem em vários países e várias cidades pelo mundo, né? Isso mesmo, Guilherme. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Esse evento, ele acontece em aproximadamente 105 países, em mais de 900 cidades e já reuniu mais de 90 mil pilotos. Então, é um evento muito bacana, charmoso, ele é considerado o evento mais charmoso do motociclismo, aonde ele reúne todas essas pessoas no mesmo dia, porém em alguns horários diferentes por conta de fuso e tal, mas é um evento que acontece no mesmo dia. Então, todas as cidades que participam no DGR hoje no mundo terão distintos cavaleiros e distintas damas rodando com as suas motocicletas clássicas, né? Ou customs, por todas as ruas da cidade, enfeitando aí as cidades, né? Aqui em Londrina, qual a expectativa da participação? Qual vai ser esse itinerário, esse percurso? Esse ano, como a Triumph participa aí já há 10 anos, né? Do patrocínio do DGR, ela é o patrocinador oficial esse ano, então pra nós foi um momento muito bacana, porque é uma marca muito clássica, traz muita história desde 1902, e a expectativa com esse ano, como nós estamos completando 8 anos de loja de operação aqui em Londrina, pelo Grupo Servopa, nós teríamos aproximadamente 150 participantes. Isso é o que já tem registrado, né? Pode ser que esse número aumente de última hora e o pessoal deixe aquela expectativa pro finalzinho. Conseguiu uma roupa, conseguiu uma moto, às vezes a pessoa tá com a moto na oficina, consegue preparar pra ir no evento. E tem gente de Londrina e da região toda? Sim, abriram outras praças no ano passado, outros embaixadores, digamos assim, né? Holsters, que nós temos aqui o Marco Ferreira, que é o nosso, aqui de Londrina. E abriu em Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, só que daí o pessoal acaba se concentrando e tem mais gente. Então, Londrina hoje ainda é a maior concentração aqui, fora Curitiba, que é a capital. Aqui a loja da JK, a gente vê sempre esse movimento, né? Isso. Mas esse evento é especial, é o principal do calendário de vocês, né? É o principal porque ele reúne o maior número de aficionados por motocicletas clássicas. Então, por isso que ele é o evento mais famoso. Quais são essas motos? Nós temos hoje a família da Triumph, que chama a Bonneville, que é a Bonneville T100, T120. Nós temos a linha Speedmaster, nós temos a linha Speed Twin, temos as 400 que estão chegando agora. Então, são todas elas motocicletas com um ar nostálgico. Mesmo desenho, praticamente, desde 1950, porém, com controle de tração, ABS, 80 cavalos de potência. Seguras. Seguras, extremamente fáceis de adaptação. E como que vai ser esse passeio aqui em Londrina, dentro desse evento do DGR? Bom, a gente iremos aguardar a todos os participantes a partir das 9 horas, na nossa loja, com o café da manhã servido para todos os participantes. Tirando algumas dúvidas, preparando o pessoal para sair no raid. A saída vai ser às 10h30, pontualmente, com apoio da PRF, Polícia Militar, quem tiver mais disponível para nos escoltar aí nesse dia. E faremos um raid por Londrina, nos pontos principais. Mas, quem recebe esse caminho é só quem está inscrito, então é segredo, realmente, é só para quem vai participar, já recebeu o link lá. Mas a cidade toda vai poder ver esse passeio bonito pela cidade. E tem uma causa nobre, né? Tem, tem. Conta pra gente. É a causa mais nobre, né? Então, o DGR, ele cria esses passeios temáticos por todo mundo, justamente a favor da conscientização e arrecadação de fundos para o desenvolvimento da pesquisa de câncer de próstata e programas de apoio à saúde mental masculina. Porque, ainda queira ou não, hoje tem muito preconceito com a questão de exames, questão de você procurar ajuda, auxílio médico. Então, o DGR, ele apoia isso daí justamente para que os distintos cavaleiros saiam em prol dessa causa tão nobre e consigam arrecadar mais fundos. Tem muita participação feminina nesses eventos, mas a gente sabe que é predominante, o meio predominantemente masculino, né? O motociclismo e tal. E por isso a saúde do homem é importante. Foi o tema ontem, inclusive, do CBN Consultório. A gente recebeu aqui o médico urologista Luiz Cripa, porque é muito importante conscientizar. E angariar fundos para pesquisa do câncer de próstata também é uma causa muito importante, né? Isso, esse evento ele já arrecadou mais de 37 milhões de dólares para pesquisa sobre o câncer de próstata e a saúde mental do homem. Então, a gente vê que isso tem muito efeito, é muito positivo, né? O nosso, o fundador desse evento, que é o Mark Hawa, ele fez isso em 2012 e percebeu a necessidade de criar um evento desse cunho para levantar toda essa pesquisa, né? Em prol da saúde masculina. É um evento com participação gratuita, mas há esse objetivo de arrecadar fundos. Então, os participantes podem comprar produtos do evento, né? Do DGR e também fazer doações para o fundo. Isso, hoje em todos os perfis aqui de Londrina, seja dos apoiadores e o próprio da concessionária, que é o da Triumph North, nós temos lá o link do gentleman'srides.com, onde a pessoa vai clicar nesse link e vai fazer a inscrição e ela pode escolher fazer uma doação ou simplesmente comprar algum dos itens adesivos, bottons, enfim, tem uma infinidade de produtos lá para fazer a doação, né? Então, deixa, Guilherme, a gente está com o Guilherme Belinski, da Triumph North, falando sobre o evento DGR Londrina. Deixa aí o convite, então, para essa concentração aí que vai mobilizar a cidade aí, esse grande evento. Então, pessoal, convidar todos vocês aí que não se inscreveram ainda, corre para garantir a sua inscrição, esse evento vai ser sensacional. O destino final, como vocês já viram, vai ser no Recanto das Máquinas, um lugar extremamente familiar, agradável, o tempo vai colaborar. Então, tem estacionamento, espaço kids, shopping, alimentação completa para você passar um domingo bem agradável com a sua família. A inscrição? Por onde? A inscrição você pode fazer no site www.gentlemansride.com e se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do Instagram da Triumph North ou quem estiver acompanhando a rádio aí também, pode entrar em contato que a gente vai passar toda essa instrução aí para a inscrição. Tá certo. Telefone aqui da rádio 3032-1500, nosso WhatsApp também, se você tiver dúvida sobre os links, a gente repassa para você, tanto das redes sociais da Triumph North e também do evento do DGR aqui em Londrina. Obrigado, Guilherme, e bom evento para vocês, sucesso. Muito obrigado pela oportunidade, um ótimo final de semana a todos.